Música Música Essas rosas são para os servidores públicos desse estado Mas os estrelos são para os servidores públicos desse estado Para o secretário de segurança pública Que está fazendo essa sangria no nosso estado Música Porque aquelas imagens de gente machucada de gás De policiais armados até os dentes Correndo atrás de pessoas que não tinham nada para se defender A não ser as suas próprias pernas Aquelas imagens chocaram o mundo Música Quero a utopia, quero tudo e mais Quero a felicidade nos olhos de um pai Quero a alegria, muita gente feliz Quero que a justiça reine em meu país Quero a liberdade, quero o frio e o pão Quero ter amizade, quero amor, prazer Quero nossa cidade sempre ensolarada Música Foi um grande descaso, foi um massacre Foi uma coisa brutal contra os trabalhadores A mando do senhor governador Beto Richa Mandou bala de borracha, gás lacrimogênio Em todos os trabalhadores da saúde E o ato de hoje não pode sofrer em si mesmo É só um começo Música Quero a utopia, quero tudo e mais Quero a felicidade nos olhos de um pai Quero a alegria, muita gente feliz Quero que a justiça reine em meu país Música 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 Música